Oi gente, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e hoje para falar um pouquinho sobre uma polêmica. O sumiço das películas do Galaxy Note 10 e do S10 Plus, o sumiço delas do mercado. A gente não encontra em lugar algum a da Samsung, que eu recomendei até em alguns vídeos anteriores. E a substituta a Samsung, que eu também recomendava em segundo lugar, a da Spigen, que é uma marca muito boa. Tem cases, tem películas, acessórios para celular. É uma marca muito recomendada. Não são acessórios baratos, não são películas baratas, mas é uma marca que eu recomendo bastante. Então, em função disso, eu acabei buscando, a gente acabou buscando no mercado livre, uma marca paralela, que pudesse substituir a da Samsung, né? Até por sinal, a da Samsung, ultimamente, estava bem ruinzinha. Eu estou com o Galaxy Note 10, só para vocês visualizarem, eu não sei se vão conseguir. Aqui, essa película tem aproximadamente uns quatro meses. Vocês não vão conseguir visualizar muito, mas ela apresenta muitos riscos, muitos riscos. E isso fez com que eu quisesse trocá-la, né? Mas eu, como eu busquei a original, eu não encontrei. Eu busquei a da Spigen, eu também não encontrei. Eu acabei encontrando uma marca paralela, tá? Que não é uma marca conhecida, chamada ZNP. Tá? Aqui vocês podem até visualizar. Não é uma... O anúncio está pausado, eu paguei R$29,90 na película. Daqui a pouco eu vou fazer a aplicação para vocês entenderem como que funciona. É uma película muito barata e a gente vai ver se vale a pena ou não. Mas é uma alternativa, uma vez que a gente não encontra aquelas que a gente busca, né? Que eu venho recomendando desde o início dos vídeos sobre o S10, né? Agora eu vou fazer a aplicação da película. Essa aqui, ela vem nesse tipo de estojo, ó. Vocês podem visualizar. Tá um estojo transparente. Assim, previamente lacrado com um adesivo aqui ou outro adesivo aqui, tá? Ela é um produto, não sei se japonês ou chinês. Dá para visualizar aqui, tá? R$29,90 foi o custo dessa película. Ela é uma película, a gente pesquisou ela por película de hidrogel, tá? Aí aqui, aparentemente, foi melhorzinha até pelos vídeos instrucionais e tudo mais. A forma de aplicação dela e tal. A gente experimentou para ver como que vai ser. Mas futuramente a gente vai usar uma película atrás também, tá? A gente já encomendou. Assim que chegar eu vou mostrar a aplicação dela. Tá? Então, vamos usar a aplicação dessa. Então, vamos lá. Eu vou tirar essa película que veio com ele. Tá extremamente riscada. Não dá para visualizar no vídeo, mas ela tem bastante risco. Então, vamos lá. Provavelmente é a malha com álcool e aqui é a malha seca. Tirar a capinha. Se alguém tiver interesse em saber de onde é essa capinha, deixa nos comentários que eu falo um pouco mais depois. Para quem está curioso, eu estou gravando esse vídeo com o iPhone 11, tá? O áudio está sendo gravado com os AirPods, AirPods 2. Essa película é a primeira vez que eu estou aplicando. Eu nunca apliquei. Então, a gente vai ver o resultado dela juntos. Aparentemente, é para ser fácil, de fácil aplicação. Gente, nós pesquisamos muito sobre películas para o S10 e para o Note 10, principalmente para o Note 10. E não encontramos quase vídeos no YouTube. Está bem difícil. Eu sou muito chato com película, porque se tiver um sisquinho embaixo, me incomoda. Precisa estar extremamente limpa. Aparentemente, não tem sisquinho algum. Essa é a película, tá? A primeira coisa, tirar a parte central. Nossa, é bem diferente do que eu estou acostumado. A primeira coisa, que eu estou acostumado. É, eu vou fazer dessa forma. A primeira coisa, que eu estou acostumado, é bem diferente do que eu estou acostumado. Agora, eu vou fazer dessa forma. Agora, eu vou fazer dessa forma. Eu estou tirando o papel de trás, passando a espátula e já colando. Vamos tirar tudo de uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu imagino que essas bolhas vão sumir Depois Depois Como que é a textura dela? Boa A textura dela é muito similar A original A única coisa que eu acho É que as bolhas vão sumir Como qualquer outra película Não dá pra ficar apertando muito Senão a gente deve ficar a película em si Se é que não é pelinho por baixo Na parte da frente de cima ficou perfeita Mas a parte de baixo Ela tá com bolhas Vocês podem visualizar aqui Aqui tá com bolha E aqui tá com bolha No meio não Você consegue visualizar Que ficou um pouquinho de bolha aqui Diminuiu com eu apertar Aqui ficou um pouco também E no centro não O centro tá a marca de dedo Mas não ficou bolha não A película original da Samsung Ela ficou no aparelho Em média 3 meses e meio 4 meses Então se essa aqui durar Essa média de tempo Tá ótimo Oi gente Eu voltei aqui pra dar sequência no vídeo Pra dizer que realmente Eu vou deixar uma imagem até As bolhas sumiram totalmente da película Ficou perfeita Ficou equivalente a da Samsung Claro A da Samsung a gente começou a pagar Na faixa de 100 reais o par Depois baixou pra 80 o par Essa aqui foi pago R$29,90 Uma Né Mas aí teve o frete Então gente Essa aqui foi um vídeo Como aplicar essa película Da Z ZPN ZNP Depois eu deixo no vídeo a descrição Qualquer dúvida Questione nos comentários Não deixe de se inscrever no canal Curtir os vídeos Um grande abraço Tchau